E aí galera, beleza? Uau! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal! E hoje pessoal, a gente vai fazer o desafio do trigo, né? Só você vai levar pior. Não! Claro! A nossa sobrinha vai fazer um... Pode falar o seu nome? A Nicole vai fazer as perguntas pra nós. E aí tipo assim, quando for um tem que tacar. Se for os dois, aí faz um, tudo o trigo, né? Então vai, então. Prepararam? Prepararam? Prepararam o quê? O desafio! Vai! Faça a pergunta. Não, não, não! Só pra ela. Não, é do casal. Vai, pode cair. Vai. Quem é o mais preguiçoso? Não! 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 Vai! 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 Ai! quem é o mais chato quem é o mais medroso eu não sei até pessoal que tem estreia no nosso canal ano que vem ano que vem história sobrenatural quem é o mais fitness quem é o mais faladeiro eu não falo quem é mais tímido eu não sou tímido quem dança melhor o rosto você está endurecendo a cabeça nossa, meus braços estão cheios de tri quem come mais quem dorme mais quem dorme mais quem é o mais preocupado apegado com as coisas acho que os dois acho que os dois quem é o mais engraçado o rosto quem é o mais velho o rosto eu não quem é o mais responsável acho que os dois quem é o mais organizado eu eu já foi? eu estou grudando mas eu não ferrei mais nossa, você está veinha cabelo branco vai, aproveita aí faz um bolo pessoal ai amor pessoal hoje foram essas perguntas nossa nossa, é muito bem viu você passa a pôr na cara mas não gosta de enrugada olha os olhos você também só os seus olhos deixa eu terminar de pintar aqui onde não está pintado não pessoal esse foi o vídeo de hoje desafio do trigo se vocês quiserem que a gente faça uma segunda parte vocês vão mandar as perguntas não eu vamos sim não vamos fazer a segunda parte do desafio do trigo ai vocês mandam a pergunta a gente vai estar respondendo no desafio do trigo beleza se vocês gostaram deixa o like ai comenta ai qualquer coisa se não é inscrito se inscreve no canal e e e e nossa tchau pessoal